Tudo é pronto, entrega, colchões, Brasil, psiu, 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 vem pra cá que a Mel tem recado pra você. Tem, gente, tem o que? Tem oferta. Venha pra cá, venha conhecer nossos móveis, venha nos fazer uma visita, tomar aquele cafezinho especial. E tem o que? Tem promoção de colchões, tem modelos novos que chegaram de guarda-roupa, tem novidade. Corre pra cá porque tá barato demais, Brasile. Vamos falar da mesa. Mesa com quatro cadeiras Amber pra você receber aquela visita especial na sua casa. Doze parcelinhas de 190, a cor é off-white. Roupeiro adenal cinco portas, né? Esse roupeiro tinha acabado e chegou, meu povo. Doze parcelas de 299, ele é espaçoso, tem maleiro, tem espelho, tem chave, é completo. E a bicama? Doze parcelinhas de 130. Gente, barato demais, tem treliste já de Bedro. É treliste da Bedro, doze parcelas de 175, ela tem três gavetas, gente. Maravilhosa, faz o seguinte. É tudo da pronta entrega, montagem em frete gratuitos pra São Paulo Capital. E o WhatsApp? 94741-3408, corre que tem oferta. Entrega colchões Brasil pra você, vem. Vem. E aí, vem. E aí, vem.